Tá gravando, estamos aqui em side, 3 metros de onda, olha lá, 3 metros, olha o tamanho da vala, vixi velho, vixi velho, pede socorro Estou filmando porque não tem onda, tem isso aí que vocês estão vendo, vamos ver se o Fabinho consegue pegar, vai Fabio É uma valinha Fabio Guilherme A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL